Bom dia, bom dia Mais uma vez a casa tá saindo aí né Cadê os cunhados do cara? Principalmente o queimado Eu falei com o queimado, o Moisés queimado Pra fazer serviço pro cara Porque o cara tá cansado já né Aí o queimado Não quer nada, só quer Tomar maconha, tomar cachaça Então O cara já cansado também de guerra né Aí tá destilhando, vai tirar Os tijolos que ele tá fazendo na casinha dele Vai recuperar todos os materiais que tem aqui Isso aí tá lá dentro, o pedido da brisqueta ele estourou Que pena O cara vindo a pé, vinte e dois, empurrando uma brisqueta Essa casa é grande, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro Entendeu? Muito grande mesmo Vai derrubar Isso aí Vai pra chão Vai pra chão Pena Né? Muita pena mesmo Mas Os tijolos que se recuperar aqui Vai ter outra casa Vai começar a tirar o tijolo De cima pra baixo Tira todo mundo de cima pra baixo Então vai ser aproveitado muito os tijolos Entendeu? Hoje é Dezenove e dois, dois mil e vinte e dois Quando pode ser retirado As telhas Depois começa a retirar O tijolo É um trabalho Bastante pesado Não posso nem ajudar Porque Se eu for dar uma ajuda À noite eu tô quebrado Entendeu? O quintal tá sujo, hein? Olha o quintal Bom, a Mara também tá com a mão na massa Vou deixar vocês com um excelente dia Um bom sábado Com muita paz Muita felicidade Que Deus que eu te abençoe Cada um de vocês aí Certo? Eu sou a cada um de vocês aí no YouTube Tá bom, gente? Tchau Que Deus abençoe Quem puder dar um legal aí Dá um legal Dá um like aí Entendeu? Compartilha aí Tá bom, gente? Fica tudo com Deus Fui Tchau 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 Tchau